Bom dia Leste e Nordeste de Minas, salve o som! Eu quero ouvir... Na hora boa, na hora do almoço, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! A partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, a TV Leste e você! Todos nós somos parte desse timaço da informação! Não me abandone, vem comigo que é quarta-feira, 28 de setembro de 2022! 2022, faltando aí dois, três dias pra começar o mês mais lindo do ano! 28 de setembro de 2022 e o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera! Se não vejamos, aí ficou fácil, né, Lamonê? É Companhia de Açúcar Rio Doce! Ricardo! É açucareira! Olha só! Isso é um patrimônio, né? Sensacional, né? A história de Valadares passa por aí! Eu também passo ali, pra ir pra faculdade! Obrigado, universitário Santos Dumont 1, 2! Também do outro lado lá, a turma do Brauna, sempre me acompanha lá! Alô, Sofia! Alô, Matheus! Tamo junto! Tem também imagens da nossa câmera da TV Leste instalada no prédio aqui da emissora, em perspectiva mostrando a Vila Bretas, ou o bairro Vila Bretas, cortado por essa rodovia, chamada Santos Dumont 116, Rio Bahia e por aí vai! Obrigado, Valadares! Olha que nuvem top lá, Lamonê! Vai chover, Lamonê? Olha, olhando daquele jeito, você sabe! Vai chover! 33 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 27 e 85% Traz o copo d'água, não fique sem tomar água não, hein? Nesta edição você vai ver, vem comigo! Um homem foi preso e outros dois continuam sendo procurados por roubo de gado na região de Manhã Sul Oh, oh, oh! E eu, hein? Um homem é preso por tentativa de feminicídio na cidade de Araçuaí Na BR-259, carreta com cilindro de ferro, tomba e interdita a rodovia durante a madrugada Vamos repercutir isso aqui O noticiário não para por aí Quarta-feira cheia de esporte de futebol Vamos falar da... O Galo joga hoje com o Palmeiras, né? Vai preparando o placar aí, já tem o placar, Jairão? Ainda não, que tá na abertura Daqui a pouco os meninos vão falar o placar aí Tem Cruzeiro hoje também, né? Pode ser campeão hoje, Gabigol? E amanhã? E aí você roda o hino amanhã Hoje já vai roda O hino durante o jornal todo Aí viva o Cruzeiro Tem entretenimento no BG? E a sua participação, por favor Interaja com a gente 9-1-1-1-14-43 É o WhatsApp, não se esqueça Coloca seu nome, o bairro, a cidade onde você está Se for no exterior Ajuda o apresentador Coloca a pronúncia aí Framingham, Massachusetts É, ué Coloca lá direitinho como é que fala Interaja com a gente Obrigado a você que nos assiste pela fanpage Da TV Leste E a você que nos segue no Novo Instagram da TV Leste Arroba TV Leste OF E no meu pessoal Arroba Nicomete Feliz Bastidores Tá tudo lá no Instagram Informação ao vivo Tá aqui Vem comigo que a informação tá no ar E o balado tá cheio, ó